É, e além dos perigos que os fogos de artifício oferecem, tem um outro problema. O barulho das explosões é uma verdadeira tortura para os animais de estimação. Mas existem algumas técnicas que podem diminuir este sofrimento. O som da queima de fogos parece uma tortura para cães e gatos. Fica um pouco nervosa, late, fica inquieta, né? A nossa sorte é que a gente mora em apartamento e não tem risco dela fugir. A sensibilidade auditiva dos bichos é seis vezes mais aguçada que a nossa. Por isso, tanto sofrimento nas situações em que eles são submetidos a suportar o barulho extremo. Ah, eles se enlouquecem, né? Ah, treme, corre, choro. É até ruim, até só contra fogos de artifício por causa disso aí. Mas para tratar essa fobia, existe uma técnica ainda pouco explorada por especialistas. O teletontalte atua no sistema nervoso dos bichos. A pressão das faixas em partes específicas do corpo ativa a circulação sanguínea, o que ajuda a acalmar os mais medrosos. Não é só essa técnica que vai fazer com que o paciente fique sem estresse nenhum. A gente indica que deixe, de preferência, dentro de casa, num local onde ele já esteja acostumado, onde ele possa se esconder, vamos dizer assim, para que ele se sinta mais protegido. A veterinária destaca que o uso de medicações para tentar controlar a agitação dos pétios jamais pode ser feita sem acompanhamento especializado. Depois disso, é torcer para o efeito dos foguetes passar rápido e curtir as festas junto dos mascotes.